Ser campeão da Série B ou de qualquer outra divisão de acesso é um feito que nem de perto tem o tamanho e dimensão, ou até mesmo comparativo do que ser campeão da primeira divisão, já que o nível é diferente, com clubes mais fracos tanto estruturamente como tecnicamente. Na maioria dos casos, clubes que sobem da Série B para a Série A, na temporada seguinte tem como prioridade a permanência na elite, já que ainda está a passar por processo de reestruturação e voos mais altos ainda está longe de ser almejado, embora isso não seja algo impossível. Quase que anualmente, pelo menos um ou dois clubes que sobem da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro terminam rebaixados na temporada seguinte, e isso só demonstra que ser soberano na Série B não é sinônimo de fazer uma boa campanha na Série A. Nesse vídeo reunimos os casos dos clubes que foram campeões da Série B do Brasileiro e na temporada seguinte não conseguiram se manter na elite e acabaram retornando para a segunda divisão. O sistema de acesso e rebaixamento foi oficialmente implantado no Campeonato Brasileiro a partir do ano de 1988, e o primeiro caso de um campeão da Série B, que na temporada seguinte amargou o rebaixamento na Série A, aconteceu em meados da década de 90. O União São João de Araras, que atualmente está licenciado de suas atividades futebolísticas, em 1996 disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e naquela edição o acesso e a definição do título foi feita através de um quadrangular. O União faturou o título ao liderar esse quadrangular somando 11 pontos, ficando à frente do vice-campeão, o América de Natal, do terceiro colocado, o Náutico, e do quarto, o Londrina. Promovido a Série A de 97 juntamente com o América, o União São João foi o verdadeiro saco de pancadas dessa edição, sofrendo goleadas a caixa-punches e terminando na lanterna ao final da fase classificatória, onde em 25 jogos venceu apenas 2, empatou 9 e perdeu 14. Ao seu lado, caíram para a Série B de 98 o vigésimo terceiro, o Bahia, o vigésimo quarto, o Criciúma e o vigésimo quinto, o Fluminense. Em 1997, o método de disputa da Série B foi o mesmo das temporadas anteriores, sendo definido através de um quadrangular, com os dois primeiros colocados subindo para a Série A. O América Mineiro foi o grande campeão da Série B de 97, ao liderar o quadrangular final, numa campanha de 4 vitórias, um empate e uma derrota nos 6 jogos que disputou. Quem lhe fez companhia na hora do acesso foi a Ponte Preta, e para trás ficaram o terceiro colocado, o Náutico, e o quarto, o Vila Nova de Goiás. Em 1998, o América Mineiro não prestou um bom papel na Série A, e ficou a primeira fase inteira ocupando as últimas posições, chegando na última rodada ainda com chances matemáticas de se safar da degola, bastando apenas vencer o Palmeiras no Independência, mas com o resultado de 1x1, o Coelho retornou à Série B um ano após conquistar o título. Lhe fizeram companhia no descenso o Goiás, o Bragantino e o Lanterna, o América de Natal. Em 2004, o Campeonato Brasileiro da Série B ainda não era disputado no método de pontos corridos, embora a Série A já estivesse sendo disputado desta maneira. Assim como em boa parte da década de 90, a segundona, em 2004, também foi definida em um quadrangular final, e quem liderou esse quadrangular e faturou o título foi o novato brasiliense, que com apenas 4 anos de fundação, já havia chegado em final de Copa do Brasil e também conquistado o título da Série C. Quem lhe fez companhia no acesso foi o Fortaleza, e para trás ficaram o terceiro, o Havaí, e o quarto, o Bahia. Na Série A de 2005, o estreante brasiliense, que historicamente sempre contou com jogadores renomados, mas já em final de carreira, fez uma péssima campanha, ficando a competição inteira ocupando a parte de baixo da tabela, e no fim das contas amarga o rebaixamento ao terminar na 22ª e última posição. A campanha do Jacaré foi de 10 vitórias, 11 empates e 21 derrotas nas 42 rodadas do certame, e lhe fizeram companhia na queda, o 19º Coritiba, o 20º Atlético Mineiro e o 21º o Paissandu. Demorou 10 anos até que um clube conseguisse a proeza de ser campeão da Série B e na temporada seguinte que jogou a Série A terminar entre os rebaixados, e se não bastasse, esse clube ainda terminou na lanterna. O Joinville, em 2014, fez uma estupenda Série B, ficando a competição inteira na parte de cima da tabela, onde alternou entre o G4 e a liderança, e no fim das contas, o coelho catarinense fatorou o título da Série B na última rodada graças ao tropeço da vice-campeã à Ponte Preta. Também garantiram o acesso naquele ano o 3º, o Vasco, e o 4º, o Havaí. Na Série A de 2015, o planejamento não foi dos melhores, e o Joinville foi o pior dentre todos os 20 times, ficando o campeonato inteiro entre os 4 últimos colocados, e o inevitável rebaixamento aconteceu com duas rodadas de antecedência. A posição final do clube foi a vigésima e última, e a campanha nas 38 rodadas foi de 7 vitórias, 10 empates e 21 derrotas. Lhe fizeram companhia no descenso, o 17º, o Havaí, o 18º, o Vasco, e o 19º, o Goiás. Dois anos após o Joinville protagonizar a cena de ser campeão da Série B e na temporada seguinte cair em último na Série A, mais um campeão da segundona alcançou essa indigesta marca ao também ser rebaixado na lanterna. O Atlético Goianiense, em 2016, fez uma das melhores campanhas da história da Série B, ao somar 76 pontos nas 38 rodadas, numa campanha de 22 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, terminando com nada menos que 10 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Havaí. Quem também garantiu acesso foi o terceiro, o Vasco, e o quarto, o Bahia. Na Série A de 2017, o Atlético Goianiense fez uma campanha tão ruim que ficou mais da metade do campeonato sustentando a lanterna, com o clube assumindo a indigesta vigésima e última posição na décima rodada e de lá não saindo mais. A campanha foi de 9 vitórias, 9 empates e 20 derrotas. E quem também caiu para a Série B naquele campeonato foi o 17º, Coritiba, o 18º, o Havaí e o 19º, a Ponte Preta. E já na temporada seguinte, após o papelão protagonizado pelo Atlético Goianiense, mais um campeão da Série B passou vergonha na Série A, um ano após a conquista do título. Em 2017, o vencedor da Série B foi o América Mineiro, que até que largou mal no início da competição, chegando a ficar próximo da zona de rebaixamento para a Série C. Mas dando uma arrancada, só foi parar no topo da tabela. O título foi garantido ao somar 73 pontos contra 71 do vice-campeão, o Internacional. E a campanha do América foi de 20 vitórias, 13 empates e apenas 5 derrotas. Quem também subiu foi o Ceará e o Paraná Clube. Na Série A de 2018, pelo menos o América Mineiro não foi rebaixado na lanterna, já que a posição final do clube foi a 18ª. E vale destacar que na 38ª e última rodada, o clube ainda tinha chances matemáticas de se salvar do rebaixamento. Mas a derrota de 1 a 0 para o Fluminense tratou de acabar com esse sonho. Os demais clubes que também foram rebaixados na Série A de 2018 foram o 17º, o Esporte, o 19º, o Vitória e o 20º e último, o Paraná. E o último caso de um campeão da Série B, que na temporada seguinte deu vexame na Série A, aconteceu no Brasileirão de 2021. E o protagonista foi o time da Chapecoense. Na Série B de 2020, o clube brigou ponto a ponto pelo título da competição com o América Mineiro. Tanto é que na 37ª rodada, o América ocupava a liderança e a Chape a segunda colocação. Mas na 38ª e última, as posições se inverteram e a Chape faturou o título graças ao saldo de gols, já que ambos os clubes terminaram empatados na tabela com 73 pontos. Quem também subiu foram as equipes da Juventude e do Cuiabá. Na Série A de 2021, a Chapecoense foi o maior saco de pancadas da história dos pontos corridos, com o clube assumindo a 20ª e última posição na 8ª rodada e de lá não saindo mais. Além disso, a Chapecoense se tornou o clube de pior campanha ao somar apenas 15 pontos e também ao vencer apenas um jogo. E os demais números foram 12 empates e 25 derrotas. Quem lhe fez companhia no descenso foi o 17º, o Grêmio, o 18º, o Bahia e o 19º, o Esporte. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e conto com o seu like e com a sua opinião nos comentários. Tchau! 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 Tchau!